E rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo aqui no canal e hoje é o seguinte hein, nesse exato momento a gente vai tá fazendo a semifinal e a final do Campeonato Brasileiro de Pênalti. Demorou pra sair porque vocês não tão deixando o like né, mano, eu falei que a meta era 500, mas beleza, eu vou fazer isso aí porque já tem 3 dias que eu fiz esse campeonato e eu quero trazer outros. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado em live aqui na Buia, então se você não me segue, faça como o chat que tá colocando aqui ó, vem pra Buia, o linkzinho vai tá fixado, então vem que vem naquele pique buia.live barra Artugame, beleza? Aqui vocês ganham dropzinha, aqui vocês ganham muita coisa legal, tá ok? Então chega de oração e vambora porque teremos Corinthians e Goiás, Flamengo e Santos eu acho, beleza? Vambora, então faça suas apostas aí quem vai ganhar esse Campeonato Brasileiro de Pênalti, beleza? E vambora então pro primeiro duelo do dia que vai ser entre Corinthians e Goiás, vale ressaltar que até aqui mano, esse cara aqui ó, Tadeu, tá fazendo, mano, melhor goleiro até então hein, ele e o João Paulo que já já vai tá entrando em campo também. Vamos lá mano, quem começa as cobranças? A equipe do Corinthians, vamos lá então, Roger Guedes, ele contra Tadeu, correu, partiu, bateu, é gol! É gol do Corinthians! Vamos pro próximo cobrador que é o Vinícius, ele contra o Cássio, fez aquela corridinha, partiu, bateu, é gol do Goiás! Tudo igual nas cobranças iniciais, o William, ele na bola, correu, parou, bateu, bola pro lado, apatadeu! Tadeu, é aquela parada do Pantano já né, pô! O Eliton, ele contra o goleiro Alfácio, na bola, partiu, bateu, é gol! Mano, vai vendo, começa desse jeito ó, aí quando começa a perder, aí vai vir geral, eita, aí o craque! Jô, melhor do mundo que cinco vezes na bola, é gol do Corinthians! O Corinthians na frente, Nicolás, ele contra o goleiro Cássio, correu, partiu, bateu, é gol! Gol do Goiás! Giuliano, ele contra o goleiro, é o Tadeu, partiu, bateu, Tadeu! Ele é uma máquina! Elvis, ele contra o Cássio, correu, partiu, bateu, Cássio! Não falei, mas tô ligado mano, esses pés aqui é uma mesura velho! Paulinho, ele contra o goleiro, o Tadeu, correu, partiu, bateu, 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 Tadeu! Ah, agora é o seguinte, se fazer acaba, se perder, cobranças alternadas, caiu o Vinícius, na bola, correu, partiu, bateu, tá lá! O Goiás está na final do campeonato brasileiro de pênalti! E vamos lá então para o próximo jogo, daqui sairá o adversário da equipe do Goiás, hein mano? Então só Dali, tá aí outro goleirão também que tá fazendo um ótimo campeonato de pênalti, João Paulo, hein? Vamos lá, quem começa as cobranças é o Bruno Henrique, ele contra o goleirão João Paulo, vamos lá então! Bruno Henrique, ele contra João Paulo, fez aquele ginga, partiu, bateu, é gol! É gol do Flamengo! Lembrando que é o seguinte mano, o Gabigol não tá fazendo gol aqui, tá velho? Lucas Braga, ele contra o Dino Salves, partiu, bateu, é gol do Santos! Luta igual nas cobranças iniciais, tá aí ele ó, perdeu nas oitavas, perdeu nas quartas, vamos ver mano, já pensou se ele perde aqui também na semifinal? Gabigol, ele contra o João Paulo, correu, partiu, bateu, tá lá! Fala dele que ele gosta, bate no peito! Tá aí o Dino Alves, que vem na cobrança pra equipe do Santos agora é o Marinho com seu minimista aleatório! Marinho, correu, partiu, bateu, bateu, Dino Alves! Arrascaeta, ele contra o goleiro João Paulo, correu, partiu, bateu, João Paulo! Começou a brilhar os goleiros, Ricardo Goulart, ele contra o Dino, correu, partiu, eita! Bola pra um lado, o goleiro pro outro, é o Berton Ribeiro, ele contra o João Paulo, é o Berton Ribeiro, partiu, bateu, João Paulo! Tô falando que esse cara, mano, esse bicho pega pra caramba, velho! Carlos Chanchi, ele contra o Dino, tem que pegar, correu, partiu, bateu, Dino! Pô, dinossauro é sacanagem, né, mano? Vai o André de Pereira, ele contra o João Paulo, correu, partiu, bateu, e gol do Flamengo! Agora é o seguinte, hein, se fazer, teremos cobranças alternadas, se perder, acaba! Vamos lá, Camacho, na bola, olha pro canto, correu, partiu, bateu, Diego! O Flamengo estará na final e vai pegar a equipe do Goiás! E aí E aí E aí E aí E vamos lá, rapaziada, para a grande final desse campeonato brasileiro de pênalti. De um lado o Flamengo, do outro o Tadeu. Então, vocês estão ligados, eu não vou nem zicar o coitado, porque está fazendo um campeonato incrível. Comenta aqui qual o próximo vídeo vocês querem ver aqui, qual o próximo campeonato vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Vamos lá então. Bruno Henrique, ele contra o Tadeu. Henrique, correu, partiu, bateu, Tadeu! O homem já começa como, Fê? Vinícius, ele contra o Diego Alves. Correu, partiu, bateu, é gol do Goiás. Rapaz, o Goiás que subiu recente da B para a A, meu parceiro. Mas está aí ele, hein? Ele que dificilmente perde gol. Gabigol, ele contra o Tadeu. Correu, partiu, bateu, é gol! É gol do Flamengo. Olha ele aí, o Diego, está na sua responsabilidade, Diego. O Eliton, ele na bola. O Eliton, correu, partiu, bateu, Diego! Alves! Arrascaeta, ele contra o Tadeu. Arrascaeta, correu, partiu, bateu, Tadeu! Meu parceiro, eu como narrador, eu sou um ótimo streamer. Nicolas, ele contra a Dinossalves. Correu, partiu, bateu, Diego! Rapaz, essa final aqui está dramática, hein? Everton Ribeiro. Ele encontra o goleirão Tadeu. Partiu, escolheu o canto, bateu, é gol do Flamengo. Ele agora para a cobrança é o Elves. Ele contra o Diego Alves. Já escolheu o canto, levanta a cabeça, partiu, bateu, Diego! Agora é o seguinte. Se o André... É oferecimento. Se o Andrés Pereira fazer, acaba. Se o Tadeu pegar... Vamos embora. Andrés Pereira. Correu, partiu, bateu, acabou! O Flamengo é campeão brasileiro de pênalti. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino. Só vale.